Fala pessoal, beleza? Estou aqui com mais um vídeo, dessa vez aqui, vou jogar esse novo modo que que saiu hoje, beleza? É esse modo aqui, isso aqui, é, beleza? Então, vamos jogar assim, eu não sei como que é, né? É, eu não sei se dá pra jogar com squad e tal, é só com squad, pelo jeito. Então, vamos lá. Opa, colei a... Não li tudo ali, mas deu boa. É, eu estou fazendo esse vídeo logo cedo pra mandar um conto antes pra vocês, beleza? É, oi. O que é isso? 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 Eu vou ficar louco com você. Ninguém morreu. Eu não vou ajudar também. Acabou já? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau